Lembra dos moleque da quebrada, que não tinha nada Hoje tá tocando a tal da mil e cem Várias minas já fica posada Não entende nada, de onde que vem tanta nota de cem Eu fui pro giro lá na quebrada, de 30 prata Do lado uma gata e um beck pra eu fumar Fui lá pra Fernando de Noronha, ou Copacabana Sentado na areia vendo ela dançar Lembra dos moleque da quebrada, que não tinha nada Hoje tá tocando a tal da mil e cem Várias minas já fica posada Não entende nada De onde que vem tanta nota de cem Lembra dos moleque da quebrada, que não tinha nada Hoje tá tocando a tal da mil e cem Várias minas já fica posada Não entende nada De onde que vem tanta nota de cem De onde que vem tanta nota de cem De onde que vem Caralho, soneca tá produzindo demais Eu fui pro giro lá na quebrada, de 30 prata Do lado uma gata e um beck pra eu fumar Fui lá pra Fernando de Noronha, ou Copacabana Sentado na areia vendo ela dançar Lembra dos moleque da quebrada, que não tinha nada Hoje tá tocando a tal da mil e cem Várias minas já fica posada Não entende nada De onde que vem tanta nota de cem Lembra dos moleque da quebrada, que não tinha nada Hoje tá tocando a tal da mil e cem Várias minas já fica posada Não entende nada De onde que vem tanta nota de cem De onde que vem tanta nota de cem De onde que vem De onde que vem tanta nota de cem Caralho, soneca tá produzindo demais Mais, mais Logo levei do higui foi que sono O menor tá fica barulhando Bebos vi ela da favela